Música Vamos cantar Me Liberto em espanhol, amém? Aleluia! Música Con mis labios yo te alabaré Y mis manos yo levantaré Con mi corazón yo te adoraré Con mi corazón yo te serviré Con mis labios yo te alabaré Con mis manos yo levantaré Con mi corazón yo te alabaré Con mi corazón yo te serviré Porque antes yo era perdido pecador Pero tu amor me conquistó Porque antes yo era esclavo del pecado Pero tu perdón te libertó Te adoraré Yo lanzaré Yo lanzaré En tu presencia Jehová Te adoraré Yo lanzaré En tu presencia Jehová Si el enemigo viene a acusar Con mi pasado me quiere condenar En tu presencia En tu presencia Yo confiaré En tu presencia ¡Como me confiaré! Me confiaré, em teu perdão me refugiaré Porque em contesão era perdido o pecado Pero tu amor me conquistou Porque em contesão era esvavo del pecado Pero tu perdão me libertou Eu adorarei, eu adorarei Em tua presença, Jehová Eu adorarei, eu adorarei Em tua presença, Jehová Levanta as mãos ao Senhor E adora a tu Deus, Aleluia Porque em contesão era perdido o pecado Pero tu amor me conquistou Porque em contesão era esvavo del pecado Pero tu perdão me libertou Eu adorarei, eu adorarei Em tua presença, Jehová Eu adorarei, eu adorarei Em tua presença, Jehová Aleluia Aleluia Mãe Deus Eu adorarei, eu adorarei Em tua presença, Jehová Eu adorarei Em tua presença, Jehová